Tudo bom? Hoje nesse vídeo você vai ver como você vai fazer um varal para sua roupa, para botar no seu quintal. Seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Alexandre e você está no nosso canal Alex Tutoriais. Vamos lá o passo a passo, como você vai fazer um varal para você botar no seu quintal, no seu apartamento, aonde você achar melhor. Varal simples, barato e bem feito, que foi você que fez. Valeu? Vamos lá para o vídeo? Valeu, vamos lá! O material para você fazer esse varal de roupa é bem básico. Vamos lá? Quatro joelhos de meia ou cotovelo, como chamam por aí. Um tápice de meia furado. Um pedacinho de cano de meia cortado, que vai ser a nossa braçadeira, com furinho, que ele vai ficar aqui nessa posição. Duas braçadeiras de três quartos, que é para ele ter um cano rolar dentro, ficar bem folgado, vai ficar nessa posição. Quatro buchinhas para a parede. Aqui, eu estou com... Para essa medida, eu usei um cano de quatro metros. Esse aqui, são dois canos de setenta centímetros, que são esses. Já todos furados na mesma medida. Dois canos de oitenta. E um cano de um metro. Então, esse é o material. E para economizar, você pode comprar aqueles barbantes, já pronto, quatro metros. Eu vou usar esse cabo de rede. Porque era o daqui de casa e ninguém usa mais. Vamos colocar o cabo de rede para fazer o nosso varal e você economizar uma grana aí. E você vai entender como é que ela funciona. Botou aqui a buchinha, o taps. Colocou uma roela e uma porca. Você colocou o tapice. Aqui, a braçadeira. Você vai pegar o cano de um metro e colocar na ponta. Passou. Essa parte. E ela está terminada. Você vai ver como é que ela vai funcionar. Lá vem. O cano chega. Está aqui. Vai arrepender ele aqui. Quando dá início a montagem. Pega o cano. Vai ficar na lateral. 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 Agora coloca do outro lado. Agora vamos passar o nosso cabo de rede, mas você encontra aqueles cabos de aço já prontos para varal para você estender sua roupa. Aqui eu estou usando um cabo de rede que eu já tinha e não tinha um dinheiro dado, estou usando ele para economizar uma grana. Mas vamos traçar, cruzando ele aqui de um lado para o outro e em seguida vamos colocar ele na parede e você vai ver que vai ficar lendo o seu varal e gastando muito pouco. Mas se inscreva no nosso canal, deixe aquele like e compartilhe nossos vídeos. Estamos aqui seguindo e é isso aí, concluindo aqui. E lembrando que o nosso canal está com mais de 400 vídeos, faça você mesmo, então tem muito material para você ver aí e ouvir. Valeu! Aqui eu já estou terminando, já passei o cabo de rede, mas você pode usar um barbante ou um cabo de aço. Mas em seguida vamos com ele concluindo, colocar na parede para você ver como é fácil você fazer um aí para sua casa gastando 15 reais. O mais caro aqui só foi o cano. E você vai fazer um varal bonito, aquele varal móvel não vai ficar empatando, ele desce, você pode botar ele para baixo, para cima. Você escolhe como ele vai ficar. É muito bonito, muito fácil de fazer. Mas compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Como eu disse, meu canal é um canal de vídeos variados, tem centenas de vídeos para você ver. aqui eu já estiquei todo o cabo, estou dando um nó e concluindo, já está terminado. E nada melhor de você fazer e todo mundo perguntar, você diz, foi você que fez. muito bonito, serve para apartamento, para casa. Ele não empata a sua passagem, ele é um varal retrátil. Está aquele terminado, olha como ficou, muito bonito. Azulzinho, você coloca como eu disse, o cabo que você gostaria. Vamos lá concluir aqui. Estou concluindo aqui, já fiz os furos na parede, já medi a altura que eu quero, que foi a altura de um metro. Agora eu vou colocar a braçadeira dos dois lados. A braçadeira que eu estou usando é uma braçadeira de 25 e o cano que eu estou usando é um cano de 20, então ele tem uma folga. Justamente eu deixei para ele para cima e para baixo para ele ter um movimento para ele não ficar apertado. E a altura, eu deixei a altura de um metro. É um varal muito simples, muito bonito e prático para o seu dia a dia. Estamos aqui concluindo, vou passar para o outro lado, continuar para a gente colocar a outra braçadeira e terminar o nosso varal. Eu vou mostrar o nosso varal pronto e funcionando aqui para você ver. Agora é só parafusar e começar a usar. Conclui aqui e valeu. Então esse é o seu varal, faça aí, use bem e retira. Vou botar dois suportes aqui, se você quiser levantar ele fica assim. Vamos lá. Vai, que baral prático rápido. Que bonitinho aí para o seu quintal, para a sua área. Tchau, tchau.